Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, a gente está na Líder, concessionária da Chevrolet, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Primeiramente, quero agradecer à gerente Aline por liberar essa unidade para a gente estar gravando. E hoje o vídeo vai ser com o Onix Premier, na versão hatch. Começando aqui pela frente, a gente tem as lâmpadas halógenas, né? Apesar dela ter um projetor, mas a gente tem farol baixo, farol alto em halógenas ali na frente. Assim como a luz de seta também, temos o DRL na parte inferior aqui do para-choque. Cromados aqui no para-choque também, com o preto fosco bem aqui no centro. Vindo para a lateral, a gente tem o repetidor de seta. Fica bem aqui na lataria do veículo. Retrovisor na cor do veículo, coluna B em preto, black piano. Para quem quer saber, Onix Premier, automático turbo, valor 108.760. Está saindo essa unidade, beleza? A gente tem cromados aqui também, cromados na maçaneta aqui, na porta. Inclusive, a gente tem o botão aqui de abertura do veículo. A chave é uma chave presencial, com abertura, fechamento e abertura do porta-mala. Porém, galera, a abertura desse carro é o seguinte. Não é o mesmo sistema que a gente quer utilizado na Fiat, Volkswagen, ou até mesmo na Jeep, tá? Você coloca a mão e ele faz a liberação. Você precisa apertar para trancar o veículo e, para liberar, você também precisa acionar o botão que vem a maçaneta. Na parte de trás, a gente tem aqui as lâmpadas em LED também, tanto a luz de posição quanto o freio. Temos aqui embaixo a luz de seta, a luz de ré. Aqui a gente tem uma lâmpada cega. Sensores de estacionamento. Temos ali também uma câmera de ré, bem aqui embaixo, bem legal. Nomenclatura Onyx, Lider, Turbo, Premier, o logo aqui da Chevrolet. Normalmente a galera bota aqui aquela gravatinha preta, né? Fica até mais bonito. Temos aqui o brake com desembaçador, antena, esguiste de água aqui. Detalhezinho aqui em black piano, para destacar aqui o aerofólio. E a gente vai dar uma... Ah, aproveitando que já estou do lado de fora, vamos abrir o porta-mala? Dois cliques, ele abre, tá? Nós não temos botões elétricos aqui para abertura do porta-mala, mas temos uma alça aqui para facilitar no fechamento. 285 litros, temos aqui iluminação. O banco, ele é bipartido. Ali vem o triângulo, né? Vamos ver o estepe. O estepe é de 80 km por hora. Ó, como vocês podem ver. Deixa eu ver se eu acho aqui o número dele. 115,70, aro 15, né? Deixa eu mostrar aqui a roda para vocês. A roda aqui... É... A numeração dele é 195,55, aro 16. Se eu não me engano, essa roda aqui lhe vinha... Acho que nas versões esportivas do Onix, se eu não me engano. E na Midnight também acho que era uma roda parecida com essa aqui. Beleza? Vamos entrar no carro. Daqui a pouco no final eu mostro para vocês a motorização. Na verdade eu vou até mostrar. Aproveita que a gente já está com a mão aqui. Já mostra a motorização. Motorização. Motorização 1.0 turbo, tá? 116 cavalos. É... Tanto no etanol quanto na gasolina. Porém, na gasolina ele tem... Se eu não me engano, 16... 16,3 de torque. E no etanol, 16,7. Vai ter as informações aí embaixo certinha para vocês, tá? Tem manta acústica aqui também, ó. Na parte do veículo. Agora sim... Vou fechar aqui. Agora sim, vamos para o interior do veículo. Vindo para a parte de dentro, a gente tem aqui couro. Couro marrom, né? Biton. Então aqui a gente tem um plástico, né? Preto. E aqui um detalhe macio em couro. Beleza, galera? Vidro automático para todas as portas. Aqui a gente tem o controle da regulagem dos retrovisores elétrico. E o travamento do vidro traseiro elétrico aqui também. Som, porta-objetos aqui. Ah, a maçalinha está cromada, tá? Não temos sensor de ponto cego aqui. Aqui é em plástico, tá? Mas na mesma tonalidade. Ou bem parecida, né? Com o couro da porta. Detalhe em prata aqui. Com o cromado aqui. Bem bonito. O acabamento parece passar bastante qualidade aqui, tá? É plástico duro em todo o painel. Aqui também plástico duro. Detalhe marrom aqui, né? O acabamento. O painel é um painel simples. Eu acho que a Chevrolet já poderia colocar um painel digital. Eu não lembro, tá, galera? Se tem alguma versão da Chevrolet que tem um painel 100% digital. Eu acredito que não. Pelo que eu me lembro, não tem. Mas eu ainda estou conhecendo os carros aqui. E com o tempo a gente vai descobrindo. Aqui a gente tem o controle do farol alto, tá? E inclusive ele tem farol alto automático. Regulagem de altura do farol aqui. Ache de seta. Aqui desse lado a gente tem a parte do menu do computador de bordo. Temos aqui também a ache de limpador do para-brisa. E aqui também a parte do menu onde você consegue estar mexendo. Nesse lado esquerdo do volante a gente tem o piloto automático, limitador de velocidade. E do lado direito nós temos o viva voz, controle de mídia e telefonia também. Um logozinho aqui bem legal do volante. Em couro. Muito gostoso. O couro aqui é bom de pegada. Detalhe aqui em prata, né? Como se fosse um aço escovado. Botão Start Stop. Vou dar uma ligada aqui. Não vou ligar o motor para não fazer barulho aqui dentro da concessionária, tá, galera? É mais para poder mostrar a mídia para vocês. Logo Chevrolet. Bem legal. Aqui a gente tem a parte de sistema, aplicativo e a parte do veículo. A tela inicial é essa aqui, galera. Essa é a tela inicial dele. Então aqui a gente tem duas páginas aqui, né? A parte de mídia aqui também. Você consegue verificar. E aqui a gente tem a parte de áudio, né? Temos aqui também a parte de configurações do carro. Então aqui a gente tem sistema de colisão e detecção. Conforto e conveniência, iluminação, travamento das portas, travamento da porta e partida remota. Então aqui você tem essa parte do veículo, aplicativo Apple CarPlay, áudio e o sistema. Você configura aqui data, hora, privacidade, tela, som, alerta. Ou seja, tem várias informações aqui na multimídia para você estar verificando. Aqui a gente tem a parte de mídia também, né? Então aqui você desliga, tem o som, passagem de faixa e telefonia aqui. Saída de ar-condicionado aqui na parte inferior, na parte de baixo. Travamento da porta, abertura do porta-malas, alerta, controle de tração, estabilidade. Ar-condicionado aqui, ele é manual, tá? Manual. Então aqui você regula a temperatura, aqui a velocidade, apertando aqui você alterna entre ar e ventilação. E aqui a posição de saída do ar-condicionado. Mas aqui embaixo, deixa eu ligar a luz aqui, mas aqui embaixo a gente tem carregador por indução, uma saída USB do tipo A e uma 12 volts aqui, pequenininha também. Câmbulo automático, 6 de velocidade, 6 airbags que tem esse carro, tá? Então passa uma sensação de segurança bem grande. Mas aqui ao centro nós temos o freio de estacionamento com dois porta-copos aqui. Temos um apoio de braço aqui, que ele é em plástico, duro, tá? Temos o botão onde você consegue abrir e ter acesso a essa parte central aqui. Inclusive, falar em segurança, se você não fez ainda a proteção do seu veículo, entre em contato com o Antônio da APVS e faz a sua contação do seu carro ou até mesmo desse carro aqui que estamos apresentando. Aqui em cima a gente tem um espelho retrovisor bem simples, nada de fotocrônico, mas é bem simples aqui. OnStar, sistema SOS, OnStar. E aqui o aviso do passageiro, se está habilitado ou não, o airbag no caso, né? Temos aqui também alça, perdão, temos aqui quebra-sol com espelho, um porta-cartão aqui, agora sim, alça, essa alça aqui ela sobe suavemente. O teto dele é claro, tá? Mais um porta-cartão aqui com um espelhinho. Temos twitters ali na coluna também, na coluna A do carro. Porta-luva, ele despenta, ele não desce suavemente, mas temos iluminação interna nele aqui também, beleza? Os bancos, os bancos são os bancos com apoio de cabeça interiço, assim como está vindo também no novo polo, né? Já é uma tendência aí, enfim, cuide também, se não me engano é assim, tem alguns carros que são nesse formato. Dependendo do carro, eu acho até legal. Bicolor aqui, então a gente tem o marrom com um preto aqui no centro perfurado, perfurado, inclusive até na área do assento também, é perfurado com costura na mesma tonalidade em marrom como é da porta e do banco, tá? Aqui nós temos o cinto de segurança, porém ele não tem regulagem de altura, o airbag, como eu já pronunciei para vocês, aqui temos seis. Aqui, ué, aqui é diferente? Ah, aqui ele tem regulagem, galera, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, aqui ele tem regulagem, nesse lado a gente tem a regulagem do cinto, mas é só do motorista, ali nós não temos, tá? Bom, vamos para a parte de trás agora, deixa eu desligar aqui o veículo. Aqui, ó, no vidro, mostrando que é uma versão 2023, tá? Já aqui na parte de trás, o acabamento aqui muda, aqui a gente tem um outro desenho, ó, do apoio de braço, porém é plástico também, uma saneta cromada, não temos porta-objetos aqui na porta, aqui o banco é em couro, perfurado também ao centro, aqui no centro também. Apoio de cabeça para os três ocupantes, cinto de segurança para os três ocupantes, aqui atrás nós temos duas saídas de carregamento, USB, do tipo A, e aqui a gente tem um porta-revista também, beleza, galera? Ah, inclusive tem Isofix nesse veículo também. E aí, galera, o que vocês acharam do novo Onix na versão Premiere? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixa seu like, deixa seus comentários, e vou mostrar para vocês aqui, que eu acabei não mostrando, a parte de economia, ó. Então a gente tem aqui na cidade 8,4 no etanol, gasolina 11,9, estrada 10,4 no etanol e na gasolina 15,1, beleza, galera? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e fui. Tchau. 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 Tchau.